Um dia quem sabe minha mão não trema E eu faço um poema com tanta emoção Que possa inteirinho ser trancafiado No cofre sagrado do seu coração Os versos que digam com felicidade Da minha vontade de abraçar de novo Quem guarda os segredos do meu labirinto E sabe o que sinto quando me comou Amarga a distância do nome das tréguas Muralhas e léguas me mostram o teu fim Saudada, fiada, perfume de flor Diz ao meu amor Que espere por mim Amarga a distância do nome das tréguas Muralhas e léguas me mostram o teu fim Saudade, fiada, perfume de flor Diz ao meu amor Que espere por mim Esquece a saudade que só me flagela É toda por ela, mas vivo a esperar Morto de vontade que o rio das mágoas Baixe em suas águas pra eu poder passar Passar e gritar com frases sentidas Purei as feridas de dentro de mim E agora é preciso trocar a saudade Na felicidade do abraço sem fim Amarga a distância do nome das tréguas Amarga a distância do nome das tréguas Muralhas e léguas me mostram o teu fim Saudade, fiada, perfume de flor Diz ao meu amor Que espere por mim Amarga a distância do nome das tréguas Amarga a distância do nome das tréguas Muralhas e léguas me mostram o teu fim Saudade, fiada, perfume de flor Diz ao meu amor Que espere por mim E agora é o meu amor Amarga a distância do nome das tréguas Amarga a distância do nome das tréguas